E olha, uma troca de e-mails entre representantes da Kazan e da empresa Gomes e Gomes, responsável pela construção do reservatório que rompeu, indica que a companhia, a Kazan, teria solicitado a recuperação, a reparação ali do reservatório. E isso teria acontecido ainda em 2022, no ano passado, ano de inauguração desse reservatório, não é isso, Paulo Miller? Exatamente. Esse e-mail, né? Vários documentos ontem surgiram, até por parte da própria Kazan, divulgando primeiro essa questão desses e-mails, onde a Kazan já teria entrado em contato com a construtora, que é a Gomes e Gomes, informando desses problemas e acompanhando também essa situação toda. A gente vai colocar aí na tela, a gente vai acompanhar juntos um pouquinho mais devagar, para ver o que diz esses e-mails. Os e-mails, eles são do dia 10 de maio do ano passado, ou seja, foi inaugurado em março, dois meses depois da inauguração. Então, a Kazan diz o seguinte para a Gomes e Gomes, que a gerência operacional da Kazan informou que na noite de ontem, ou seja, do dia 9 de maio, noite do dia 9 de maio de 2022, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal foram acionados pela população devido a infiltrações apresentadas pela estrutura dos reservatórios do bairro Monte Cristo. Inclusive, nesse dia, tem um ofício da Defesa Civil que foi encaminhado também para a Kazan, para pedir orientações, pedir informações com relação a essa situação. Nesse dia 10 de maio, a Kazan informou a Gomes e Gomes que o reservatório estava sendo esvaziado e solicitou apresentar as medidas corretivas para serem tomadas e o cronograma para os reparos da impermeabilização. A continuidade do e-mail diz o seguinte, que essa situação é extremamente preocupante e que precisa da intervenção da construtora Gomes de forma urgente para poder resolver os problemas identificados e fazer uma revisão geral do sistema de impermeabilização. Então, solicitaram ali nesse e-mail uma posição da Gomes e Gomes. Isso também a Gomes respondeu ali. A construtora Gomes e Gomes respondeu a Kazan que, pelo desconhecimento e também falta de informação de alguns moradores de que se traça de um teste de estanquinidade, os mesmos acionaram a Defesa Civil e os bombeiros. Por isso, houve aí essas prerrogativas, esse e-mail, essa informação ali e essa preocupação com a parte estrutural. E aí, o e-mail segue dizendo o seguinte, que a empresa não viu qualquer tipo de fissura na estrutura. Na outra parte ali do e-mail, diz o seguinte, nós já tínhamos ciências de algumas infiltrações, isso por parte da Gomes e Gomes. Mas como tinha chovido, eu não consigo ler ali direito, viu gente, aqui na minha tela, perdão ali se eu não consegui ler direito, mas como tinha chovido ali nos dias anteriores, impossibilitou a localização exata ali dos pontos de ocorrência, que na segunda-feira foram na obra para poder verificar toda essa situação do vazamento. Então, o e-mail ali termina dizendo que o reservatório não apresentou nenhum ponto de falha estrutural e que a Kazan sugere o reparo na impermeabilização. E aí, gente, tem uma outra situação. Tem aquele laudo da Defesa Civil no dia 9, a Defesa Civil encaminha um ofício para a Kazan, pedindo informações com relação a isso, e a Kazan responde lá no dia 13 de junho. Nessa resposta do dia 13 de junho, a Kazan fala essas informações que a Gomes e Gomes informou a Kazan lá em maio e apresenta um cronograma. O cronograma que a Gomes e Gomes tinha apresentado para a Kazan lá naquele momento é que em 30 dias viria o material para poder fazer os reparos, em até 60 dias feito o conserto dessa situação aí que foi apresentada ali em maio. Pois bem, diante de tudo isso, nós estamos aqui com o Joel, diretor de operações e expansão da Kazan, né, Joel? Vamos tentar esclarecer alguns pontos dessa situação. O primeiro ponto que eu queria esclarecer é que nesse meio se fala que o sistema foi esvaziado, extravasado, né, que é esvaziado, retirado aquela água. Por que que voltou a ser cheio de novo quando ainda não se tinha certeza do problema resolvido? Bom dia, bom dia a todos. É, sim, a Kazan, assim que ela foi informada pela Defesa Civil, ela fez o processo de esvaziamento, né, do reservatório, para dar segurança aqui ao local, né. E informou a empresa responsável pela obra, né, porque, assim, a Kazan contratou um projeto de engenharia, da parte estrutural, e contratou uma empresa, né, que tinha o atestado técnico para executar o reservatório, né. Então, a responsabilidade de toda a obra é da empresa construtora, como do projeto, da empresa executora do projeto, né. A Kazan fez o esvaziamento para dar segurança e informou a empresa para fazer as correções, né, que foram apontadas. A empresa tem prazo para executar, né, e depois da execução dessa parte deles, eles pediram para fazer de novo o enchimento, né, aos poucos, para poder fazer o quê? Para ver se ele estava infiltrando ainda ou não. Toda a responsabilidade da obra é da empresa construtora. Inclusive, no documento dela, ela informa que não teve nenhum abalo na parte estrutural do reservatório. E esse enchimento de novo, né, depois que foi esvaziada lá, ele foi em que momento, Jão? Foi em vários momentos, né, foi em vários momentos, né, foi em um momento que o consultor deu um arrastamento de novo, foi baixado de novo, para a empresa fazer a correção, né, e ainda essa etapa agora, ela estava em fase de testes ainda, tanto que a Kazan ainda não tinha recebido o reservatório. O reservatório ainda não tinha se entregue de forma definitiva pela Kazan, como que funciona isso? É, que tem, assim, quando a obra está concluída, né, vem um grupo técnico da Kazan aqui de engenharia, o fiscal da obra, mais o gestor do contrato, né, fiscalizar e ver se ele está apto para receber. Isso tanto na parte estrutural, como também na parte logística, física, né, pintura, né, jardinagem, isso também faz parte do processo. Então, a Kazan só dá o recebimento definitivo após todas as etapas que estejam concluídas. Então, a gente teve, então, só para a gente retomar esse cronograma, teve esse relatório da Defesa Civil lá no dia 9 de maio, a Kazan entrou em contato com a construtora, pediu explicações, respondeu para a Defesa Civil lá no dia 13 de junho, houve o esvaziamento, né, extravasamento ainda em maio, a construtora deu um prazo ali para resolver, encheu de novo, mas continuou vazando. E os moradores continuaram percebendo isso e informaram a Kazan. Por que que continuou cheio, João? Não, na verdade, não continuou cheio, ele foi esvaziado, normalmente, e ela fez a correção. Só foi depois enchido, normalmente, quando ela corrigiu toda a parte dessas pequenas, nem a fissura, é um pequeno vazamento que tem na parte, na junção, porque ele não é enchido toda a parede, ela é enchida em etapas. Quando fica uma etapa e a outra, pode ocorrer um pequeno vazamento onde estava corrigindo. Desde o primeiro momento, a empresa respondeu que não tinha nenhum problema na estrutura em si, a estrutura do concreto e da armadura. A empresa, então, alegou para Kazan que não tinha problema no reservatório? É, não tinha, não sofreu nenhum abalo e não tinha nenhum risco de ruptura do reservatório. No momento que ele rompeu, ele já estava totalmente cheio? Não, ele estava com 50% do volume do reservatório, né? Porque a gente controla, ele é monitorado a distância, né? Por isso que o volume que a gente informou não é 4 mil metros cúbicos, sim 2 mil metros cúbicos, né? Ele tem cada célula, tem 4 mil metros cúbicos, então as duas células estavam praticamente 50% de altura, né? Para poder fazer esse teste de sequedade. A partir de agora, né? Diante de toda essa repercussão e toda essa tragédia que aconteceu aqui, né? Dessa questão desses e-mails, né? A construção já estava sabendo, já via essa informação. Por que não foi acionada a parte jurídica da Casam para tentar acionar essa empresa para resolver mais rápido, Joel? Porque há uma informação dos moradores que esse ano também, de 2023, eles haviam informado a Casam que ainda estava vazando o reservatório. É, a Casam vai ter todas essas informações, assim, hoje chega muita informação que a gente não tem certeza ainda. Então, a gente está levantando todas essas informações, dentro da Casam também vai ser abrido um processo administrativo para ver quem recebeu essas informações que os moradores hoje falam que foi recebido, né? E tem a parte também da empresa, a Casam da Nota, tanto a empresa que fez o projeto, como a empresa que construiu. O que hoje é importante ter definido é qual o laudo, ninguém sabe ainda qual foi o motivo da ruptura. Então, o laudo é que vai definir se foi um problema de execução ou um problema na parte do projeto. Joel, essa empresa, né? A Gomes e Gomes, ela executou algum outro serviço para a Casam? Construiu mais reservatórios para a empresa? Essa empresa, para a Casam, esse mesmo contrato aqui, desse reservatório aqui do Jardim Atlântico, né? Ele tem um outro aí na Forquilinha, aqui em São José, e o outro na Gomes e Gomes, em São José. Esses dois reservatórios também estão operando, né? A gente está monitorando, né? E se envolver a necessidade, a gente vai deixar, vai secar ele para poder fazer uma perícia junto com uma empresa especializada. E são reservatórios parecidos com esse, de modelo de construção? Não, esses dois, outros dois são circulares, eles estão redondos, né? Não são nesse tipo aqui, retrangular. Eles operam desde quando? Esse, o de Gomes e Gomes, está operando há praticamente cinco anos já, não tem? Está em operação. E o de Forquilinha começou a operar fazendo isso em cinco meses. Ontem até a gente estava conversando, né? Com relação à estrutura aqui ainda, que permaneceu no local. Já tem um prazo ali, eu sei que ontem tu comentasse que dependia ainda do laudo, né? Mas há uma preocupação com um questionamento que é feito recorrente com os moradores. E aí, vai ficar essa estrutura? Não vai? Quando que vai sair? É bom informar hoje que esses reservatórios estão secos, né? Todos os dois, duas celas estão secas, né? O que rompeu, ele secou naturalmente com o vazamento, né? E o outro a gente secou durante o dia, do dia de quarta-feira, né? Então, assim, a posterior raiz, eu preciso agora do laudo, né? Porque o laudo, talvez, precisa fazer mais alguma perícia, eu não posso fazer a demolição. Mas é quase que 99% que a casa vai fazer a demolição dessas duas celas. Essa empresa aí, a Gomes e Gomes, ela tem mais algum reservatório, mais alguma licitação com vocês, querido João? Não, o único contrato que tem vigente, né? Esse contrato está vigente ainda, ela tem medições para receber ainda, é esse contrato desses três reservatórios e de uma melhoria de rede de barreiras aqui em município de São José. Sabe quanto que tem ainda de medição para receber? O valor dessa aproximada deve ser em torno de 1 milhão de reais. 1 milhão, que é o total valor da obra ali foi 6,6 milhão. Isso, é o contrato em si, era um contrato que foi um contrato só, né? Ele foi em torno de 14 milhões de reais, né? Tem que ser esses três reservatórios e essa melhoria de rede. Esse aqui é em torno de 6 milhões a 7 milhões. Ótimo. Joel, obrigado, viu, pelas informações aí, bom trabalho aí. Então, é isso, viu, gente? Ainda tem muitas perguntas ainda a serem respondidas, né? Muito se fala ainda da questão de que precisa realmente do laudo para tentar responder essas perguntas aí, mas a dúvida ainda que fica, né? O Joel ainda tentou responder, mas a dúvida ainda que fica é se estava vazando ainda, por que o reservatório estava cheio, né? Se os moradores já estavam fazendo essa... Estavam percebendo já que continuava vazando, né? Os próprios moradores aqui falam que já haviam semana passada, inclusive, formado de novo a Casana. Mas é isso, a polícia científica, claro, que vai apurar. Nós, claro, procuramos a empresa, a construtora Gomes e Gomes. Eles informaram só o seguinte, ó, a mesma situação que a gente fala mais cedo, né? É que eles estão esperando o laudo pericial para ver o que aconteceu aí, que nesse momento eles não têm respostas com relação às causas desse acidente aqui, desse rompimento do reservatório, que estão colaborando aí com a Casan para poder tentar identificar o que aconteceu aqui. Então, é essa situação, Marta Gomes. Agora, Paulo, se a empresa especializada foi ao local, garantiu a segurança da estrutura, mesmo com todos aqueles vazamentos que a gente estava vendo, e aí acontece essa tragédia, é preciso realmente vistoriar os demais reservatórios da região, porque o risco é iminente, né? Foi determinada a vistoria, né? Deve acontecer em até cinco dias, é isso? Isso mesmo, eu conversei mais cedo com o Joel, até esqueci de perguntar sobre isso agora para ele, mas eu tenho essa informação, Marta. A Casan já determinou que todos os reservatórios sejam fiscalizados no Estado, né? A Casan tem, de estruturas iguais a essa que rompeu em todo o Estado, 150, mas são mais de mil reservatórios que a companhia tem em todo o Estado de Santa Catarina, nas cidades onde ela é a responsável pelo serviço de abastecimento de água e também tratamento de esgoto. Então, em cinco dias, a Casan determinou, por meio até o próprio governador Jorginho Mello, tem cobrado isso da companhia e o presidente da Casan também fez essa determinação, que as regionais procedam a essa fiscalização em todos os reservatórios e essa fiscalização, essa vistoria, essa inspeção, seja concluída em cinco dias. Com relação a esses reservatórios construídos pela construtora Gomes e Gomes, o Joel já adiantou, né, que já determinaram, já estão fiscalizando esses outros dois aqui em São José, que são os mesmos que foram construídos dentro desse contrato de licitação, que é um contrato único de 14 milhões de reais. Só esse aqui custou 6 milhões e 600, aí tem mais os outros dois. Então, esses três que foram construídos pela construtora, um que já não existe mais, né, aí caiu, né, não opera mais, sobrou a carcaça, e esses outros dois que operam em São José. Então, está sendo feita essa vistoria e até cinco dias em todo o estado de Santa Catarina, a Casan pretende concluir essa inspeção, Marta.